Bom, gente, vamos a mais uma live nossa aqui do canal Antropofagista com uma frase emblemática de submissão do Pazuello em relação ao Bolsonaro quando ele diz, um manda e o outro obedece. Isso aí tem um peso claro de um governo completamente batedor de cabeça e de gente submissa e de uma coisa que é difícil até a gente classificar tal o nível de submissão, incapacidade, tudo isso junto, misturado. E um processo que parece que o Brasil está sendo desmontado inteiro. É uma sensação estranha quando você vê um negócio desse. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, darem um like e compartilharem e também participarem aqui nos comentários. Se vocês puderem também, dê uma chegadinha lá no blog do Antropofagista, Antropofagista, que é do canal aqui, e lá a gente pede uma contribuição, qualquer valor, para a gente tocando a vida. No blog lá, porque sustenta lá o processo da gente. Então vamos lá. Quando a gente pensa que a coisa já está num nível rastejante das Forças Armadas, vem um general da ativa, o general Pazuello, que está adoecido, Covid, recebe a visa do Bolsonaro e grava nitidamente uma exigência do Bolsonaro para ele gravar, dizendo que está tudo bem, que é um processo de submissão normal isso. Poderia até ser, se a gente for fazer uma avaliação, um civil, eleito, e um militar que vai obedecer, apesar do militar que inclusive está numa área completamente, ele não tem conhecimento nenhum, que é o caso do general Pazuello no Ministério da Saúde. Mas não é esse o caso. Nós estamos falando do Bolsonaro expulso das Forças Armadas. Expulso porque se enfiou em garimpo ilegal. Aliás, se puxar a fieira do senador Chico Nádegas, que estão descobrindo que ele tem um rolo danado, ele, filho dele, tanto com caça de animais de forma totalmente ilegal, criminosa, está envolvido com garimpo ilegal. Dia desses, Bolsonaro fez uma live, inclusive, dizendo, na história dele a gente sabe, que o pai era garimpeiro, logicamente garimpeiro que fazia garimpo ilegal. Ele, na época do exército, me parece, se não estou errado, tomou um gancho, cadeia, não sei porque fez a mesma coisa, ainda levou gente que era subordinada a ele. Foi um dos motivos também que ele foi mandado embora das Forças Armadas. Mas esse ponto que está aí, toda hora na televisão mostrando, do Pazuello se arrastando, se colocando como capacho, um general da ativa, é um negócio que não dá para explicar a desmoralização maior para as Forças Armadas hoje do que ontem. Eles conseguiram dobrar a aposta, conseguiram piorar ainda o troço. Dizem esses repórteres da grande mídia que nos bastidores os generais das Forças Armadas estão fulos com essa história. Não pareceu, né? Não pareceu. E é uma coisa interessante. Lógico, todo mundo sabe que o Bolsonaro é uma anta tão grande que não consegue nem ter uma atitude própria. Ele imita o Trump em tudo. É um idiota completo, entendeu? Que tem uma horda de fanáticos que são piores do que ele ainda. Hoje eu estava lendo os comentários sobre essa questão da vacina, umas coisas que você não acredita que você vive no mesmo mundo dessas pessoas. Essa é a questão. Um monte de louco, gente cheia de problemas. Só pode ser, não é normal um troço desse. Até a teoria da conspiração, que é uma coisa que é uma maravilha, que ninguém precisa provar nada, que agora virou isso também, né? Você pode discordar de tudo. Tem o outro lado, a ciência. Eu tenho a ciência que diz isso. E o outro lado? Eu tenho um monte de idiota, burro, que nunca estudou nada, não sabe nada, mas aí passou a ser autoridade. Imagina onde é que isso vai dar. Amanhã um professor dando aula, olha, 2 mais 2 é 4, depende. É relativo isso. Entendeu? E eu tenho uma outra conta que eu faço, que dá 5, dá 9, dá 35, dá 150. Quer dizer, virou isso o Brasil. Eu sei até que não é só o Brasil. O Trump tem lá os idiotas dele, se trocar pelos brasileiros, mas dá uma coisa igual. Num sujeito troncho daquele. Entendeu? E o Bolsonaro nem imita essa porcaria. Você vê que nível que a gente tá. Aliás, é uma característica, né? De você pegar o lixo brasileiro, é cópia do lixo americano, do ponto de vista cultural. Pode pegar, não dá errado nunca. Só tem uma coisa. Lá, o general, comandante das Forças Armadas, quando o Trump quis reprimir as manifestações, quando tava naquela efervescência, vidas negras importam, ele quis, primeiro desqualificar, depois mandar reprimir. O general disse que não. As Forças Armadas não estavam ali pra agredir o seu próprio povo. Aqui a gente conhece a nossa história, né? Então, independente do exército americano ser extremamente beligerante em outros países, um deles não são. Deixaram isso bastante claro pro Trump. Aqui você já não mistura. Você vê hoje lá o camarada lá com o Bolsonaro numa situação deprimente. Quando perguntaram pra ele, é, um anda e o outro merece. Você fala, pô, o cara foi ontem desqualificado. Não teve o mínimo de dignidade se posicionar contra. Não, eu não vou, eu sou... até em nome da farda, porque ele é da ativa. Como eu disse ontem, não é um general petequeiro que saiu desse campeonato de peteque, de clube militar, pra poder arrumar uma boquinha no governo do Bolsonaro. Isso aí, que faz lembrar demais, né? Se a gente não vê governo, não tem governo. Hoje, lembra esse problema do Ibama aí? Falou que não tem verba pra manter o pessoal que tá combatendo o fogo. Pantanal. Quer dizer, então, o que que acontece? Você vê que é uma bagunça generalizada. Aquela, ah, os caras são disciplinados. Tudo é uma mentira, uma cascata. E as pessoas, quem não viveu a ditadura militar, vai entender como é que era uma bagunça a época da ditadura. E mesmo na ditadura. Era uma zona o Brasil, tanto é que o nosso problema, a gente acabou tendo uma dívida enorme, o FMI aumentou demais a nossa dívida social, favelamento, aumentou muito o crime organizado, o comando vermelho nasce na ditadura militar. Então, esses caras, eles contam com a memória da classe média que esquece, né? Até porque o pobre, ditadura ou não ditadura, ele sempre sofreu a repressão do Estado brasileiro, como a gente vê agora, principalmente os negros. Você vê agora, mostrou pesquisa 80% das pessoas que são mortas pelo Estado e são negros. Isso aí, claro, o Brasil tem um problema ao resolvido da escravidão até hoje. Não tem coragem sequer de discutir a escravidão. Fica toda hora, esse camarada que botaram lá, esse fantoche do Bolsonaro na fundação Palmares, está ali justamente para o Bolsonaro exercer o racismo dele usando a imagem de um negro. Como é que tem ele sendo negro? Eu não posso nem processar ele, está falando que o escravo viveu bem, a princesa Isabel que é a rainha com a cara preta e essa história toda. Entendeu? Um imbecil completo, um cara vendido, sem vergonha, tipo Holiday, aquele outro sujeito do PSL que tem um fã-clube de branco para tudo que ele fala. Entendeu? Então, a coisa é nesse nível no governo Bolsonaro. Você não sabe quem é mais desqualificado, quem é desqualificado. O país está chegando a uma dívida pública que vai explodir a economia, não tenho dúvida disso. Paulo Guedes não tem a menor ideia para onde ele está chutando, ele chuta para onde o nariz dele aporta e o resultado da economia está aí. A gente não vê, só vê piora no país, a gente só vê que as circunstâncias do país, a economia só fecha mais loja do que abre. Isso acelerou muito com o Teire e agora com o Bolsonaro também. Não tem sinal de governo em lugar nenhum. Agora, você imagina que pelo menos a tal honra que esses caras gostam tanto de arruatar, inclusive no Twitter, a honra militar, isso não tem nenhuma. E não toma posição nenhuma porque tem um monte de jogadinha de boquinha. Fora que os caras vivem, completamente fora da realidade, uma casta de funcionalismo público que, logicamente, o Congresso não teve coragem de mexer na reforma e nem quer mexer em reforma nenhuma do Estado, nem de juiz, nem de militar, nem de nada. E o mercado também não fala nada porque os caras são pró-mercado. Mercado é o que que é mercado? Vamos falar bastante claro. Um monte de sangue e suga que hora nenhuma fala em produção, em pesquisa, em desenvolvimento. Os caras falam em ganhar dinheiro. A gente liga. a Globo News toda hora tem propaganda dessas camaradas de ir oferecendo uma vida fácil através do mercado, só na base da especulação. Quer dizer, você mistura isso tudo e é esse mercado que segura o Bolsonaro porque também compra juiz de alguma forma, compra ministro do STF. E isso explica também o golpe na Dilma, a prisão do Lula por um juiz safado como o Moro, ladrão sem vergonha. Quer dizer, o Brasil em nome desse tal mercado que é exatamente isso, é uma turma de Verne que comanda uma plutocracia que não é esse cara pequenininho que põe um dinheirinho dele lá, não. Esse coitado inclusive muitas vezes é manipulado e acha que ele está fazendo uma vantagem do mal. não vai explicar isso para o cara, o cara não quer entender. Entendeu? Então, mas os plutocratas que organizam esse processo que no final das contas é igual aquela história da búlica quando a gente era garoto e os garra morinhos de búlica vai cair sempre na búlica deles. Agora, uma coisa fantástica que eu vi nessa história toda foi o chinês dando de ombro para a declaração do Bolsonaro. Fantástico. Ele falou, meu irmão, você vai correr para lá, para cá, mas você vai comer aqui na nossa mão. Você não tem outra vacina. Você não tem outro processo e outra. Qualquer vacina que você pegar tem insumo chinês. Ainda passa vergonha com isso. Ah, agora no Dória, nem é questão de Dória nenhuma, a gente já sabe. Foi um monte de retardado mental que segue o Bolsonaro que acredita em qualquer desterada porque é justamente o pessoal inculto, um nível de cultura zero. Muitos tiveram formação educacional, mas culturalmente os caras são um desastre, não conseguiam raciocinar nada. Ou tinham uma visão técnica daquilo que faziam, mas mesmo a técnica de uma maneira geral do ponto de vista científico, por exemplo, aí cai nesse negócio e mistura isso com religião, aí vem essa meleca que a gente está vendo. Eu imagino que outros países acontecessem, como falei, nos Estados Unidos mesmo tem um monte de idiota como servidores do Trump lá, mas no Brasil é um negócio um, entendeu? Você vê o sujeito com aquela cara de caissara igual a minha, supremacista branco. quer dizer, é um negócio que o cara não sabe nem onde, nem o que ele está falando. Então, hoje, ficou estabelecido quem manda em quem e quem se submete a uma humilhação a quem. Quem manda é o Bolsonaro, é o cara do clã, é o cara que comanda Queiroz, General, Adriano, Milícia, então é isso, do Rio das Pedras ao Planalto é o cara que está mandando em tudo. E é esse pessoal que essa escória formada pela mídia que hoje, igual a Folha de São Paulo, falando que o Bolsonaro tem que ser desautorizado, ele tem que ser mas ela esquece o papel que ela fez para tirar Dilma, uma mulher honrada, séria daquela, e depois para a prisão do Lula aplaudir Lava Jato que é uma operação de bandidos e quer manter isso ainda. Então é um monte de jogo de interesse, olha, não, Bolsonaro até aqui não serve, mas aqui ele serve porque ele atende o mercado, eu sou dono de jornal, mas sou meio banqueiro também, jogo com isso aí. Então é essa escória misturada que dá isso, você tem que dentro da sua casa fica constrangido de ver um general suminisso, uma coisa servil de um presidente sabújo do do presidente americano que fica o tempo todo de calça riada para aquele camarada, para o Trump. Você, esses caras tem a ver com o Brasil? Não tem não, povo brasileiro não é assim não, você tem uma classe média idiota que ela pensa desse jeito, uma elite com complexo e inferioridade, não é nem de vira-lata, porque vira-lata não é assim não, tem quatro aqui em casa e não é dessa maneira. Eles têm amor próprio, esses caras não têm nada, entendeu? Então é esse, esse é mais, é o resumo do dia, é mais um dia que a gente vê que o Brasil está completamente à deriva na mão de gente que não tem o mínimo de escrúpulos nem com ele próprio e o outro que comanda isso aí que é esse, você não tem nem como dizer o que é o Bolsonaro. Todas as classificações do sujeito de péssima índole, de péssimo comportamento, a gente já classificou. Mas é isso, gente, termino aqui, e reitero o pedido para vocês que se inscrevam no canal, dão uma curtida, compartilhem, que até o compartilhamento hoje nas redes sociais não está moleza, tem um controle hoje internacional do grande capital em todas essas grandes redes aí. Então, eu peço que vocês me ajudem nessa labuta. E, se puderem, dê uma chegadinha lá no blog antropofagista, leiam as matérias, tem muitas matérias, inclusive uma ótima, do juiz do STJ, de toga, mas pelado embaixo, quer dizer, é um negócio, psss, isso foi mesmo, é só escolhendo a ação generalizada, entendeu? Aquela história do Machado de Assis, que eu estou falando do Brasil, do povo, era um Brasil rico, cheio de criatividade, o Brasil bom, e o Brasil oficial era burlesque, caricato, e é exatamente isso, parece que você está no DNA da elite brasileira. Bom, gente, é isso então. Ah, e lá, vocês podem ver no antropofagista, que a gente pede para qualquer contribuição para a gente poder tocar o nosso bonde aqui. Valeu então, até amanhã. Tchau.